A ginástica rítmica é um esporte que atrai muitas meninas na fase escolar e a maioria acaba ficando apaixonada pela prática. Mas terminam deixando o esporte de lado na fase adulta por não terem onde praticar. Para mudar essa história, o Espaço Vivo Natal lançou a aula de GR Fitness, que vem fazendo muito sucesso, principalmente entre as ex-alunas de ginástica rítmica. Uma modalidade que é sinônimo de graça e beleza, a médica Milena Lima praticou ginástica rítmica na escola. Pela postura e desenvoltura na execução dos movimentos, dá para perceber a paixão que ela sente pelo esporte. Depois que saiu da escola, se afastou das quadras, mas há dois anos ela voltou a praticar GR Fitness no Espaço Vivo e se encontrou novamente com a modalidade da sua infância. Eu me sinto renovada, realizada. É um prazer muito grande fazer dança e ginástica, a ginástica rítmica. E é muito bom, é maravilhoso. É reconfortante, é vigorante, é renovante. As aulas de GR Fitness foram desenvolvidas pela professora Andréia Negro Monte, exatamente para oferecer oportunidade a ex-alunas como a Milena. A aula tem duração de uma hora. Começa com os alongamentos e, em seguida, as alunas passam a realizar os movimentos da ginástica rítmica. Os cinco equipamentos, como a bola, a corda, massas, fita e arco, são utilizados para trabalhar exercícios localizados. Porém, com um diferencial, que aqui é para a qualidade de vida. A gente não tem o fator técnico. É mais para o prazer mesmo e também, assim, eu sempre procuro adequar a aula com pesos, com caneleiras, os movimentos com os aparelhos. Eu repito várias vezes para a gente estar treinando o bíceps, fortalecendo o abdômen, a parte posterior, nas costas. Márcia Neves é arquiteta e sempre teve vontade de praticar GR na infância. Depois que enfrentou a batalha contra o câncer de mama e saiu vitoriosa, mudou alguns hábitos da vida. E encontrou no GR Fitness a melhor maneira para movimentar o corpo e ficar bem. Além de ser saúde, né, de ser um exercício que me traz bem-estar, que trabalha toda a parte de plasticidade, trabalha a parte de física, mas também traz alegria. A aula é muito alegre. A gente se sente muito bem aqui, assim, é um grupo muito bacana. E a gente está super cansada do dia de trabalho, mas a GR, assim, é aquela coisa que você vem, você não falta porque faz muito bem. E mostra que é possível você ter uma vida normal depois de ter tido um câncer. E a gente sabe que tem muitas histórias ruins, mas também tem histórias de superação. Trabalhamos todos os grupos corporais, fora o ritmo, a gente parte para a coreografia também. Temos aulas de abdominal, temos aulas específicas só de flexibilidade, melhora a postura, a respiração. Tudo isso que melhora na qualidade de vida. A professora Ieda Licurgo também é apaixonada pelo GR desde os tempos do colégio. Pelo menos duas vezes por semana, ela está aqui no Espaço Vivo para praticar o esporte preferido e movimentar o corpo. Estava enfrentando uma depressão por causa dos estudos, do mestrado, e o médico recomendou, faça exercícios físicos. E eu fiz, nossa, vou juntar o útil ao agradável, vou estar fazendo exercício físico e vou voltar de novo para o esporte, que eu sempre amei. Aqui no Espaço também temos momentos que nós vamos para a praia, fazemos um GR beat, um momento mais funcional também. Eu acho maravilhoso, é super dinâmico, super alegre, super envolvente, todo mundo pode fazer e é maravilhoso. Música 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 Música